Quero convocar todas as pessoas que defendem a democracia, que defendem o direito do Lula ser candidato a presidente da República, para que ele seja julgado pelo povo brasileiro e não um processo judicial evado de vícios, que essas pessoas se mobilizem no dia 13. Procurem os diretórios do PT, procurem os comitês da Frente Brasil Popular para participarem das atividades que ocorrerão no dia 13, nesse próximo sábado, em defesa da democracia e em defesa do direito do Lula ser candidato a presidente. Eu faço aqui uma palavra especial à militância do Partido dos Trabalhadores. Em todos os municípios, vamos organizar alguma atividade. Onde for possível fazer uma panfletiação, um ato público, façamos um ato público. Ou, eventualmente, fazer uma entrega de panfletos, de materiais que fazem a defesa do Lula em locais de grande circulação. Ou, se isso não é da tradição dos municípios, um município mais pequeno, por exemplo, podem perfeitamente pegar esses materiais e levar, assim como nas campanhas eleitorais, levam esses materiais de casa em casa. Mas não deixemos passar em branco esse dia 13. Que todas as pessoas organizem as atividades do comitê em defesa da democracia e em defesa do direito do Lula ser candidato a presidência da República. Vamos lá, militância do nosso partido. Vamos fazer a defesa do Lula, vamos construir a democracia e construir uma grande vitória em 2018.